E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jig e Play, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo com mais um rumor de um novo Nintendo Switch 4K Ready. Será galera, será que teremos um Nintendo Switch com suporte a 4K? Olha, dessa vez a informação vem de um meio de comunicação muito importante, muito famoso e que tem o costume de receber informações privilegiadas. Vamos ver qual é, vou passar a notícia para vocês, vou falar o que eu acho, lembrando que são apenas rumores, mas o rumor está começando a pegar aquele fogo maneiro, sair aquelas fumaças maneiras. Eu já falei para vocês, quando tem fumaça, tem fogo, né, então quando tem fogo, alguma coisa está acontecendo, quando aquele fogo ali, aquela fumaça vem de vários lugares diferentes, a coisa começa a ganhar um corpo, né. Mas são apenas rumores, vamos falar sobre eles aqui, beleza galera? Lembrando que o canal Jig e Play tem aquela parceria maneira com a loja Big Boy Games, pré-venda de Hyrule Warriors já está ativa, assim como a de Super Mario 3D All-Stars, link no comentário fixado. Cogumelo Shop é a primeira parceira autorizada no Brasil a revender os controlinhos da 8-bit do, e também a loja que tem o melhor preço de Switch Lite, se usar o cupom Jig e Play ganha um descontinho. E a Amazon, onde você vai encontrar um microSD de 128GB com o menor preço para turbinar o seu Switch, Switch Lite também, link no comentário fixado. Já na Amazon, se você quiser comprar qualquer outra coisa, na descrição do vídeo tem vários acessórios para você turbinar o seu Switch também, mas se nada disso te agradar, só clica no link, se quiser comprar qualquer coisa no site, você já me ajuda, beleza galera? Recado dado, bora para o vídeo. Bom, vou chegar para o ladinho aqui, vou jogar na tela para vocês, um, dois, três e foi. Bloomberg, estamos falando da Bloomberg, foi ela que publicou essa notícia aqui, escrita pelo Takashi Mochizuki, que é um jornalista já conhecido de pegar vários furos referentes a novidade que ainda não foram anunciadas, que ainda não veio a público, tá? A matéria da Bloomberg, deixar bem claro isso, tá? Porque é mais ou menos como as fofocas acontecem. A matéria da Bloomberg não tinha foco no Nintendo Switch 4K Ready. A matéria da Bloomberg tinha a intenção de mostrar que a produção do Nintendo Switch aumentou 20% do que foi planejado. Graças ao quê? Ao sucesso do Animal Crossing, ao sucesso que está sendo agora de vendas do 3D All Stars, para o Luares que foi lançado no final do ano e, logicamente, as vendas de final de ano. E vende muito, o Switch tá tendo uma demanda absurda desde essa época de pandemia, que a Nintendo não tá conseguindo entregar a quantidade de Switch que o mercado demanda, né? Então, eles vão aumentar em 20% a fabricação do Switch tradicional. E tudo isso tá mostrado aqui nessa matéria, tá? E aí, eu vou deixar na descrição, caso vocês querem dar uma olhada. E tem gráfico mostrando aqui o boom que foi de vendas de Switch Lite na pandemia. Olha quanto vendeu o Switch Lite muito mais do que o tradicional. E aqui é o gráfico mostrando tudo isso e tal. Só que nessa passagem aqui, especificamente, da matéria, só essa partezinha, diz o seguinte. Vários desenvolvedores de jogos de fora da Nintendo estão falando anonimamente, né? Ou seja, não estão falando quem são, mas estão no anonimato. Provavelmente por Resetera, eles foram assim, né? Nelgaf, que a Nintendo está pedindo para eles fazer seus jogos em 4K Redding. Sugerindo que vai ter um upgrade de resolução aí a caminho. E aí, eles entraram em contato com a Nintendo, só que a Nintendo não falou sobre o assunto, tá? Então, essa é uma passagem da matéria da Bloomberg. Obviamente que eles sabiam que somente esse pequeno pedaço iria bombar nas redes, nos portais de notícia. Por quê? Porque a gente já teve um humor desse, né? Além de ser publicado na Bloomberg, a Video Games Chronicles também publicou, tá? Isso aqui. E a Eurogamer, tá? Então, vamos lá. Quando a Eurogamer, Nintendo Everything e esses portais postam alguma coisa, é porque, de fato, eles se sentem confortáveis de trazer essa informação. Lembrando, a Eurogamer é aquela que trouxe a notícia em primeira mão de como o Switch seria, antes da Nintendo, anunciar que, de fato, ele seria um híbrido, tá? Nesse caso aqui, a Eurogamer não está reafirmando a informação. Ela não está endossando, não. O que ela está falando é que o rumor da BoomBlerg é esse, tá? Então, para se sentir confortável de colocar ali, é porque eles confiam na Bloomberg. Muita gente confia na Bloomberg. Além da Bloomberg lançar essa braba aqui, a gente já ficou sabendo de uma coisa parecida que eu trouxe aqui para vocês, né? A própria Video Game Chronicles postou isso aqui. Que o novo Nintendo Switch estaria planejado para ser lançado no ano que vem. E como é que a galera ficou sabendo disso? Através de um jornal lá de Tapei, que falou que devido à produção de peças, seja ela de tela, de memória interna, eu não lembro mais direito, tem que dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter uma interatividade melhorada e teve um update na notícia dizendo que esse novo Nintendo Switch pode suportar gráficos em 4K, tá? Então, a história original está aqui, ó. Devido a produtores de hardware responsável pelo armazenamento interno do Switch, que é a memória flash, criação de Joy-Cons e outras peças, disseram para esse jornal que um novo modelo de Nintendo Switch está por vir. E esse novo modelo teria suporte a 4K, tá? Poderia suportar 4K. Então, não é a primeira vez que isso é dito, tá? E dessa vez é a Bloomberg que está falando, né? Pode ter sido só uma passagem que ela viu algum fórum, alguma coisa assim? Pode. Mas eu não sei. A Bloomberg, como eu falei, a Bloomberg e o Takashi Mochizuki têm já um histórico de trazer essas informações, assim, em primeira mão, né? Ah, Diego, como é que vai ser isso? Vai ser um no Switch 4K, Switch não sei o quê? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho aqui, para o meio da tela, e vamos falar sobre isso. Bom, eu já trouxe um vídeo aqui para vocês como eu acho que poderia ser o Nintendo Switch. Eu já falei isso aqui para vocês. E na própria Natália aqui da Videograma e Chronicles fala sobre isso. Eu vou até voltar aqui depois a tela para vocês, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, se você quiser ver todo o vídeo completo aqui lá, eu detalho direitinho. Mas, teoricamente, a Nintendo, ela tem tecnologia junto com a NVIDIA para poder trazer um novo portátil que tenha suporte a 4K. Isso aí se ela combinar a tecnologia do chipset do Sock, System Chip, chamado Xaver. Para quem já sabe e quem não sabe, o Switch utiliza um System Chip, um chipset com o nome de Tegra X1. É uma tecnologia de 2015, tá? É uma tecnologia já antiga que a Nintendo reutilizou junto com a NVIDIA para poder trazer o Switch. O Xaver, ele é de 2019, se eu não me engano, é final de 2019. Ele é muito mais robusto, ele não é utilizado para games, tá? Ele é utilizado para inteligência artificial, mas ele é muito mais robusto, tem uma capacidade, assim, de fazer gráficos muito maior do que o Tegra X1, que é de 2015, que já é bem antigo. Se ela pegar esse chipset, que já existe no mercado, ele trabalha com baixa voltagem, teria que diminuir um pouquinho para poder aguentar a bateria. Adicionar memória ali, tipo, o Switch hoje é 4GB, se colocar um console novo com 8 ou 12GB de memória em alta velocidade, DR4, DR5, e colocar um armazenamento NVMe 2.0. O que é NVMe 2.0? É como se fosse um pente de memória, só que um SSD ali de alta velocidade. Isso já seria o suficiente para a Nintendo conseguir alcançar alguns tops gráficos, junto com esse Xaver e a NVIDIA, com a tecnologia que a NVIDIA tem de DLSS, que é essa tecnologia DLSS de inteligência artificial, utiliza o Stencil Core, que é uma tecnologia da NVIDIA, para poder dobrar a resolução, basicamente. O Q720 vira 1080, porque 1080 vira 4K. Isso em placas de vista mais robustas, em placas de vídeo mais robustas. Se você colocar isso no chipset Tegra Xavier, que é um pouquinho menor, porque é mobile, pode ser que a performance não seja dobrar, mas pode ser que melhore. Então eu consigo ver, sim, a Nintendo trazendo um Switch no mercado, eu não diria para 2021, se for para 2021, no máximo final de 2021, talvez 2022, tá? Ela conseguiria, assim, teria tecnologia para conseguir trazer um console híbrido que faça nem que seja 1440p com upscaling a 4K. Saca? E, galera, vamos analisar uma coisa muito importante. Ontem, dia 8 de setembro, o mesmo dia que foi anunciado Highland Warriors, Age of Calamity, a Microsoft anunciou o Xbox Series S, que não é o X, é o S. Vai ser um console de entrada da nova geração com um preço de 300 dólares, bem inferior ao X, que vai ser o console high-end da geração da Microsoft, da próxima geração, que vai ser lançada em novembro, a 300 dólares. E esse console, ele é 4K ready. Ele consegue fazer gráficos upscaled em 4K. Ele é basicamente um poderio de 4x de um Xbox One, por 300 dólares. Então, essa próxima geração, pelo menos para o lado da Microsoft, já vai ter, de base, um console low-end e um console high-end. Ou seja, vão ter jogos saindo para um 4K low e um 4K high. E qual a diferença desse Xbox novo? Ele tem toda a tecnologia de arquitetura igual ao do Xbox Series X, mais ou menos, para poder o port ser basicamente a mesma coisa. E tem o SSD de alta velocidade. porque essa próxima geração, muito está se baseando não só no poderio de processamento e de gráfico, mas também SSD. O que é muito importante. A gente vê lá o Ratchet Clank sem load para lá e para cá, é SSD. Saca? Então, se a Nintendo conseguir trazer o Nintendo Switch novo, 2.0, Pro, 4K, que seja, em final de 2021, início de 2022, tem tecnologia para trazer 4K ready. Colocando o SSD NVMe 2.0 para poder ler as coisas mais rapidamente, ter todo esse recurso de loads mais rápido, texturas carregando mais rápido, tendo uma memória interna de processamento junto com o processador de mais ou menos uns 12 GB, de 8 a 12 GB, em processamento tanto de cálculo quanto de gráfico mais robusto que o Xavier já entrega para ela junto com a tecnologia DLSS, é possível. É possível ser feito. A Nintendo pode entrar na próxima geração, não junto com esses consoles agora, porque ela não precisa entrar junto com esses consoles agora. Ela não precisa. lançamento de console de PS5, Xbox Series X ou S vai ser devagar. Lançamento de console é sempre devagar. Nunca é chegar sem novo console e todo mundo sai correndo para comprar. E detalhe, um detalhe muito importante, é que esses consoles vão vir caro. Ok, o Series S agora vai vir a 300 dólares, é competitivo, só que a Nintendo tem uma line-up muito competitiva do console dela, e a Nintendo ainda pode reduzir preço. você vê que a Nintendo já está estimando 20% a mais de produção de seus consoles para o final do ano. Ela pode simplesmente chegar em novembro e falar o Switch, agora tradicional, custa 250 e o Lite 180. Acabou, bro. É 250 dólares versus 300 ou versus 500, 600 que vai ser a nova geração. E a nova geração muito vai se basear nos jogos multiplataforma, multigeração, e pouca novidade de jogos exclusivos para aquele momento. Então a Nintendo ainda tem esse final do ano com, assim, a mão nas costas, sacou? Ela está super tranquila com a line-up que ela anunciou para esse final de ano, fora os outros jogos que já tem anunciado, que já foram lançados, fora o que ela vai anunciar ainda mais para frente. Então, cara, nova geração no momento não ameaça a Nintendo em nada. Agora, pensando para final de 2021 e início de 2022, eu acredito sim que a Nintendo está pensando no novo Switch e ele tem que ser 4K Ready. Ele precisa ser um 4K Ready. Por quê? Porque daqui para frente, galera, a tecnologia vai ser só 4K. Hoje, quando um cara vai na loja, uma pessoa vai na loja, logicamente a pessoa que tem condição que ela precisa trocar a TV dela porque ela quer comprar uma nova para a casa dela ou ela quer, a dela deu problema e quer comprar uma nova, é 4K, brother. Você já vai em uma loja e acha uma 4K 55 polegadas por 2.500 reais. Já existe, isso já é realidade. Na internet você acha promoção e tal, mas na loja você já consegue achar por 2.800 reais, por exemplo. Então isso já é uma realidade, saca? E a Nintendo vindo para o mercado com um novo console final de 2021 e início de 2022, ela precisa ser 4K Ready. Ela não precisa ser 4K nativo, 60 FPS, mas ela precisa dar suporte a 4K. Nem que seja 1440, cup scale a 4K. Alguma coisa a 4K ela precisa fazer porque senão ela vai ficar muito defasada. A não ser que ela venha, obviamente, um console só portátil. Aí é outra conversa. Mas lançando um novo Switch, não estou dizendo atualização de hardware, fazendo um novo Switch. Lançando um novo Switch, aí ela precisa ter um 4K Ready. Porque é padrão do mercado agora para frente ser 4K e as TVs estão migrando para 4K, todo mundo está migrando para 4K e final de 2021, início de 2022, já vai ser tempo suficiente para ter uma boa adesão ao 4K. Porque senão a galera vai olhar para os consoles, tudo é 4K, 4K abaixa o custo, 300 dólares com a Microsoft. até lá pode ser que tem rumores do PS5 a 400 dólares sem leitor de DVD, não sei. E ela precisa ter essa competitividade. E ela não precisa ser 4K nativo, sacou? Tipo, ela pode fazer até às vezes um jogo que é muito pesado em 1080 que eu precisei ter 4K. Basta ter suporte a 4K para poder entrar nessa onda de competitividade no mercado. Beleza, galera? Então, esse é o que eu queria trazer aqui para vocês. Essa informação, nova informação de um Switch 4K, que possivelmente pode vir de acordo com a Bloomberg. Gostou? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, arroba canal de gameplay no Twitter e Instagram. E se você tiver interesse em comprar em alguma loja aqui que eu falei que é parceira, também. Ah, lembrando, a Magazine Luiza está vendendo Joy-Con, Pro Controller e a própria Switch Nacional já na pré-venda com preço bem abaixo do mercado. O Pro Controller e o Joy-Con estão valendo a pena, tá, galera? Porque eles estão bem abaixo do mercado cinza. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado também pra você comprar a Magazine Luiza pelo meu link pra ajudar aqui o canal, tá bom? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui.